Um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada! Eu continuo repercutindo as falas do presidente Alessandro Barcelos na entrevista ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha nesta terça-feira à noite. E ele confirma uma informação sobre a possibilidade de um novo acordo com um novo parceiro para ter na camisa um novo patrocínio master. E como é que fica o Banrisul? O presidente explica isso. E o presidente vai falar também sobre um rombo gigante de 90 milhões de reais. Ele vai explicar detalhadamente como o Internacional teve esse prejuízo. Tudo, tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de O Burguês! Hamburgueria clássica! Atenção! Quarta-feira, 9 de outubro de 2024. Já comeu hambúrguer de graça? Então tu vai comer hoje. Sabe por quê? Porque hoje é quarta em dobro no O Burguês Hamburgueria Clássica. Meu amigo, peça no iFood. Tá aí o QR Code. Aponta a câmera do teu celular direto para esse QR Code. Tu vai cair na loja mais próxima da tua casa, aqui em Porto Alegre. E aí tu vai fazer um pedido. E tu vai ganhar outro hambúrguer de graça. É isso mesmo. É o hambúrguer em dobro. Não tá chovendo hambúrguer, mas os caras estão levando na tua casa. Nesta quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. É do nosso rival. E é legal ficar acompanhando o jogo, secando eles e comendo um hambúrguer maravilhoso do O Burguês Hamburgueria Clássica. Gente, é um cardápio vasto e de muita qualidade. Eu recomendo demais. Pra você que tá passando aí, fica procurando um lanche, quando tu bater o olho no O Burguês, vai. Indicação do Vaga. Vai, porque tu não vai te arrepender. Um abraço à galera do O Burguês. É, grande Rafa que comanda a rapaziada lá. É Efraim, toda a equipe. Um abraço a todos vocês. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o Internacional. Eu quero começar trazendo a explicação do presidente Alessandro Barcelos sobre os 90 milhões. Como o Inter chegou a esse cálculo de um prejuízo histórico, que é esse preju causado pela enchente. A explicação detalhada do presidente Alessandro Barcelos. Nós tivemos aí, em perdas patrimoniais, arredondando os números, 19 milhões. É a nossa avaliação hoje. Nós tivemos inadimplência de sócios, ou seja, sócios que deixaram de pagar por conta, na nossa opinião, do evento enchente. Ficamos 70 dias sem estádio, 70 dias fora, 13 estados que nós circulamos, 17 mil quilômetros que rodamos. Enfim, 5 milhões de reais inadimplência. Isso projetado o ano. Nós tivemos, e é importante esse dado, quando a gente começa o ano de 2023, de 2024, nós fizemos uma projeção no orçamento de aumento da receita de sócios. Hoje nós estamos com o mesmo número de sócios que tínhamos antes da enchente. Com um detalhe, um agravamento maior inadimplência do que tínhamos lá. Terceiro elemento, então para somar isso, que são 90 milhões no total. São quase 50. No total, 90 milhões. Nós temos 33 milhões que foram valores que nós orçamos no nosso orçamento e atingiríamos as competições internacionais e Copa do Brasil. Ah, Sul-Americana e Copa do Brasil. A premiação que nós deixamos de receber no orçamento somam 33 milhões. Podemos atribuir isso a enchente, podemos não atribuir isso a enchente. Eu, particularmente, vou atribuir boa parte disso ao problema da enchente. Nós acumulamos jogos, ficamos fora de casa, tínhamos que jogar 12 partidas seguidas fora. Isso desestabiliza qualquer ambiente, isso tem consequência e, sem dúvida nenhuma, tem que considerar. Esses 90 milhões, a gente está trabalhando para tentar reduzir o máximo possível com ações que eu também falo aqui. A primeira delas, nós contratamos uma consultoria importante para trabalhar no aumento de receitas. Esse trabalho já foi concluído, o Inter está trabalhando debruçado em cima disso. É um trabalho de um grupo de pessoas, de profissionais renomados internacionalmente. Já fez trabalho para várias ligas do mundo, para ligas que não são, inclusive, do futebol, liga americana. Enfim, trabalhamos muito nisso. Concluímos agora isso e estamos começando o plano de ação para isso. Alguma coisa vai poder dar resultado esse ano? Acredito que sim. Mas, muito fortemente, para 2025. E ainda estamos trabalhando muito fortemente. Não temos notícias ainda para passar para o torcedor, mas não desistimos de buscar algum apoio governamental para esse momento. Afinal de contas, o Internacional, como todas as empresas das áreas atingidas, sofreu com isso. E a gente sabe que teve programas e projetos para todas as empresas atingidas e a gente não teve ainda acesso a isso. Estamos trabalhando para buscar esse acesso e isso vai ser fundamental e importante se for viável. Mas é uma coisa que a gente não tem como contar hoje. Não soma isso, mas são ações que o torcedor precisa saber que o Inter está se mobilizando e trabalhando para tentar minimizar isso, poder apresentar um projeto de suplementação mais realista para a gente terminar e concluir o ano da melhor forma possível. Está aí o presidente do Internacional, que falou também sobre uma informação que a gente trouxe aqui no canal já há algum tempo. A informação em primeira mão foi trazida por César Cidade Dias, Grande Cezinha. Ele trouxe a informação porque o Grêmio também negocia e senta à mesa com o Banrisul. Qual é a informação? A informação é de que Grêmio e Internacional sentaram com a direção do Banrisul para falar sobre o contrato que se encerra agora, no final de 2024. Dizer do interesse da dupla em continuar com o Banrisul como patrocinador, mas também apresentar a eles uma proposta que os dois times já têm, de um novo parceiro, de um novo patrocinador, que vai colocar três vezes o valor que hoje coloca o Banrisul. Nós estamos falando, de acordo com a informação do César Cidade Dias, de valores que batem 90 milhões de reais ano. Hoje o Banrisul paga menos de 30 para colocar ali como patrocinador master, na camisa do Inter e do Grêmio, Banrisul. O presidente explicou essa situação. Vamos lá. Esse assunto é um assunto tratado pelo marketing, isso faz parte da estratégia do clube, não é um assunto debatido publicamente. O fato é que não vamos esconder isso de ninguém, porque é público. Nós temos um contrato que se encerra esse ano. Estamos trabalhando para renovar, temos um parceiro importante. Estamos muito felizes de ter o Banrisul sempre como parceiro, mas o mercado cresce e os valores também aumentam significativamente. Então, a gente tem uma conversa muito institucional e muito, eu diria, positiva, de buscar, da melhor forma possível, compor isso para continuar tendo um parceiro histórico do clube que é o Banrisul. Então, aí tem uma possibilidade também importante de receita. Isso, óbvio, que muitas delas projetadas para 2025, mas que já fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia hoje, de já trabalhar para que isso seja uma fonte importante de crescimento da receita, que é a mais importante do clube, que é a receita ordinária, que é a receita do mês a mês, que é a receita do ano, que é essa que vai nos dar o equilíbrio operacional para que a venda de atletas cada vez mais, quando acontecer, seja para investir no clube. O presidente não quis confirmar se é ou não uma casa de apostas. Eu não tenho a informação de quem é esse parceiro e também não tenho a informação de que seja o mesmo parceiro do Grêmio, que seja o mesmo interessado em patrocinar a Cota Master na camisa. O que eu sei é, se o Inter fechar esse acordo, passa a ter uma das camisas mais valiosas do futebol brasileiro. É o Inter tentando novos acordos, novas receitas. Já falei aqui sobre o novo fornecedor de material esportivo do Internacional, que pode ser Adidas, aliás, a tendência é que seja Adidas, mas o Inter está ouvindo outras empresas que demonstraram interesse e que o Inter foi atrás fazer essa captação. Está, neste primeiro momento, descartada a possibilidade de uma marca própria, mas é algo que está sendo estudado e que pode evoluir para outros anos, num futuro talvez aí a médio prazo. Enfim, o Inter costura novos acordos para tentar melhorar e tapar esse rombo que em 2024 foi maior que nos anos anteriores. Não esquece, meu amigo, quarta-feira é dia de hambúrguer em dobro no burguês. Então, peça no iFood, QR Code está aí, link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, está na tela, não perde. Abraço, obrigado pelo carinho, até a próxima, tchau, tchau.